Salve, salve, gurizada, cama, Leonardo, de novo pra mais um vídeo. Hoje eu lhes trago Resident Evil 0 HD Remastered. Vamos dar continuidade aqui na nossa série detonada no canal de Resident Evil 0. Chegamos enfim ao capítulo 7, então. Vamos dar continuidade e vambora. Beleza, vamos seguido, então. Deixa eu só... Descartar alguns itens aqui com ela. Não, com ela tá bom. É com ele. Eu tô com o Wink Ribble aqui, eu vou tirar que eu tinha deixado aqui que eu tinha salvado, né? Beleza, vamos lá. Agora a primeira porta da... Que foi destrancada, a porta da espada ali tá liberada. E é pra lá que a gente vai. Vamos ver o que que tá nos esperando aqui. Já tem um zumbi aqui. Matamos, será? Agora sim. Nossa, ele é bem forte, hein? Foi. Vamos entrar aqui, aqui vai ter alguns zumbis. Eu vou usar shotgun. Pra evitar que eu receba danos, né? É opcional vir aqui agora, mas eu vou vir porque... Tem uma erva ali. E eu acho importante, já que tá... Que eu estou quase sem nada, né? Duas azul com ela. Na verdade era um spray. Vou levar com ela. Pegar um documento aqui também. Pega, cara. Aê. Deixa eu ver o que mais aqui. Duas plantas azuis. Eu vou deixar aqui por enquanto. Green chemical. Eu não sei pra que serve ainda. Deixa eu ver como que tá meu inventário. Beleza. Vamos trocando o personagem pra ele. Equipando a pistola. E seguindo pra porta principal agora. Vamos entrando. Esse aqui é um puzzle, né? Do jogo de xadrez. É muito fácil. Eu vou mostrar. Como fazer aqui. Basta copiar o que tá na mesa. A jogada que tá na mesa. Pro tabuleiro do chão aqui. Olha como você pode perceber como é que tá. Você que deixar exatamente igual no chão. Deixa eu só checar um pouco aqui o... O cenário. Se tem alguma coisa importante. Aqui temos... Vou pegar com ela. Tem um ink riba aqui. Eu vou levar. Depois eu descarto pelo caminho. Caso necessário. Trocar pra ele agora. E vamos fazer. Esse aqui que eu não sei bem o nome. Se é a rainha. Se é um... Não sei o nome das peças. Mas parece ser uma cruz. Ela tem que ficar junto com o castelo ali. Vamos dizer assim. É que é difícil fazer isso, cara. Aí. Agora foi. Quando vocês forem jogar esse jogo. Vocês vão entender o que eu tô falando. É bem difícil. O lance de câmera aqui no identível zero. É brincadeira isso aqui. É piada, né? Não. É realmente muito dificultoso. Fazer esse lance aqui. Ele parece que tá escorregando. Agora deu. Lá quando ficar igual a mesa. Vai liberar. Aí. Viu? Simples. Agora vamos. Pegar o livro. Pegar nossa recompensa. Evil. Esse aqui é o diário de... Do Marcos, né, cara? Ele é longo pra caramba. Bom, mas o conteúdo do diário na verdade não é as palavras, né? É que... O James Marcos, ele... Escondeu aqui a outra... Parte da estátua dentro. Do livro. Vocês vão ver. A estátua preta. A asa da estátua preta. Beleza. Agora temos que ir lá. Combinar. Partiu. Vamos lá até o... Hall principal lá. E fazer as combinações. Partiu pra cá. Temos que ir até a Hall principal. Entrar nessa aqui. Eu vou lá embaixo na minha central de itens que eu fiz. Pra poder pegar... A asa branca, né? Está aqui ela. Vou deixar algumas coisas aqui no chão. Vou com ela deixar algumas coisas no chão. Vou pegar a asa aqui. Agora vamos lá pra cima. Combinar as estátua. E abrir uma passagem secreta. Ali onde está a foto do... Do James Marcos. Vou botar isso aqui no chão. Pra poder dar espaço. Ele vai perguntar qual estátua eu removo. Vou remover a da direita. Pra poder fazer a combinação. E dar continuidade ao puzzle. Agora eu tiro... Agora eu tiro... A da esquerda. Que seria a preta, né? Eu vou deixar no chão aqui. Porque aqui... Eu vou trocar aqui, na verdade. Por ela. Vou combinar. E as luzes estão prontas. Estão com o peso certo aqui. Pra poder abrir a passagem secreta. Vamos lá. Beleza. Muito bom. Vamos pra segunda. E é isso aí. Olha aí. Beleza, galera. Vou combinar agora. Tem mais uma parte desbloqueada do jogo, então. E bora lá. Ver o que nos aguarda. Eu vou deixar alguns itens aqui. Deixa eu ver com ela aqui. Talvez eu pegue... Sempre quando tem uma parte nova, é bom você descartar algumas coisas, né? Porque você pode precisar de espaço. Vamos lá. Tem aranha aqui. A gente tem que... Vamos rápido. Se pegar vocês, a chance de ser envenenado é bem grande. Você tem que até a porta do fundo. Essa aqui. Não é de ferro. Você tem que entrar na de madeira. No fundo do corredor. Beleza. Documentos. Vou pegar com ela, né? Porque ele não combina igual, né? Deixa eu trocar com ela alguma coisa aqui. Vou deixar assim, porque pode ser perigoso eu andar com um item de cura sem curar veneno, né? Porque como tem aranha aqui, é mais importante isso. Vamos dar continuidade, então. Entramos nessa porta aqui. Aqui é um... É como se fosse um quarto... Ele é quadrado. Só tem um pilar no meio, mas o ângulo aqui não explica direito. Esse pilar aqui seria o centro do quarto aqui. O que nos resta é entrar aqui. A Rebeca vai subir ali. E vai se meter em encrenca aí. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Estou quase lá. Estou feliz que eu pudesse ser de serviço. É hora de ir dentro. É como se fosse uma sala de tortura. Vamos pegar aqui este item. Na verdade é um documento, né? Ele fala do equipamento ali que tem na parede. Indicador para 70, né? Eu vou mostrar do que se trata. Para liberar as portas, a gente tem que deixar o indicador lá em 70. Quando pode perceber. Tem up e down. Então, chegando aqui no painel, aqui eu vou explicar mais ou menos como o painel funciona. No 1 ali, ele tem um pouco mais que a metade de força. Já no 2, ele tem um pouco menos da metade da força. No 3, ele já fica mais forte. No 4, ele é mais fraquinho. Você pode perceber o ponteiro ali. E no 5, ele é muito forte. Então, o que você tem que fazer aqui. É simplesmente tentar fazer... Que ele pare no 70. Eu vou deixar aqui a combinação certinha. Um up. Dois up. Que ele vai parar no 50. Tu dá um down. Ele vai lá para baixo. E como a última é muito forte, como eu falei para vocês... Dá um up de novo. Era mais fraquinho a 4, né? E a última é mais forte. Tu dá um up de novo. Ele cai certinho no 70. E libera duas portas daí. Agora o bicho vai pegar para a Rebeca. Cara, quem é que assistiu aquele filme... A ilha do Dr. Monroe? Vai lembrar muito essa parte aí do Dr. Monroe. Por causa dos macacos, cara. E quando eu olhei essa parte pela primeira vez, eu me lembrei desse filme. Realmente é... Lembra muito. Vamos assistir a cutscene aí. Eu já aclamo esse lugar por mim. O que significa que você está passando. E eu sou muito território. Procure esse filme. A ilha do Dr. Monroe realmente lembra muito esse macaco. Cara, é igual. Caiu a dona Rebeca. É igual que isso não faz sentido. Você acredita que isso é a verdadeira identidade desse jovem jovem? Não é possível. Mas se, de alguma forma, isso é verdade, então a Umbrella será terminada. Se a antiga conspiração contra o Dr. Marcus é revelada, a carreira do Dr. Spencer será terminada. Não a mencionar a nossa, também. Então, o tempo está chegando ao último. O que você vai fazer? Eu vou simplesmente dizer adiante à Umbrella. A arma biológica utilizando o T-Virus quase foi completada. A nossa única tarefa restante é adquirir dados de combate. Você não pode ser sério. Eu não vou abandonar meu trabalho. Eu tenho terminado a pesquisa sobre o T-Virus, mas eu preciso de um pouco mais tempo para completar o mais poderoso G-Virus. Faça o que você deseja. Eu vou seguir meu plano inicial e lhe o membros da Star em uma casa. O seu treinamento de combate superior deveria ser um alimento de testes perfeitos. Ok. Na mesma hora, algo deve ser feito sobre esse jovem jovem. Como eu lembro, a URC está equipada com um dispositivo de destrutura no jardim. Eu vou encontrar, sete-lo e annihilare o lugar para nada mais do que um tremor massivo. Eu não posso... Espere! É, gurizada. Agora a gente está aqui no mapa. Temos que ir até aquela parte ali onde está aquele S. Só que isso eu vou deixar para o oitavo capítulo até para não deixar muito grande aqui. Então eu já vou encerrando o vídeo por aqui, finalizando, né? Para, enfim, poder fazer o oitavo capítulo. Enfim, gurizada. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um gostei. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Favorite o vídeo. Isso é muito importante para mim mesmo. Fica atento ao canal e até a próxima. Falou! Fica atento ao canal